1ª Tessalonicenses, capítulo 2 Como Paulo exerceu o seu ministério entre os tessalonicenses? Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabéis, tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabéis, nunca usamos palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quisermos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma. Porquanto nos ereis, muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente, nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabéis de que modo vós exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzísseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. O desejo de Paulo de voltar a Tessalônica, seu gozo e seus votos em vista das boas novas que Timóteo lhe trouxe. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisermos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade vós sois a nossa glória e gozo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto